Dá tempo aqui, meu diretor-recado, nosso telespectador? Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô jóia, graças a Deus. Sou Osânia Brandão, aqui de São Geraldo de Tumiritinga. Bora começar a semana bem informada com o melhor da região. Gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe pelo profissionalismo. Vocês fazem a diferença. Vocês são mil! Manda um abraço pro meu filho, Emmanuel. Emmanuel! E a mamãe, Osânia Brandão, lá de São Geraldo de Tumiritinga. Terra boa, né? Terra boa, meu irmão trabalhou lá como policial. Oi, Nico, boa tarde. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha filha, Lara. Deve ser Lara, né? Yara? Yara, Yara. Ela mora no Turmalina e está grávida. Vai ser uma menina chamada Angelina, que nasce em fevereiro. Futura mamãe, Lara. Obrigado, Nico. Seu programa é mais que mil. Sou o Neuza de Campanaro, cumprimentando a filha grávida. Tá vindo netinha aí. Netinho. É. Próxima! Boa tarde, Nico. Ai, tá sofrendo a cachoeira. Cachoeira do Porto, parece? Hã? Tem anos e anos que não vou ler, rapaz. Na cachoeira tem muitos anos que eu não vou. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Gostaria de parabenizar você por fazer de notícias tristes um jornal alegre de se ver na hora do almoço. É a minha missão aqui, viu, Nívia? Misericórdia, viu? É cada trem. Que Deus abençoe todos vocês. Você é mais que mil. Viu? Mil e um. Manda um forte abraço e parabéns pro meu marido Rodrigo do Jardim de Pérola. Alô, Rodrigo! Que todas as bênçãos caem sobre a vida dele hoje e sempre. Alô, Rodrigo! Tamo junto! Eu acho que é Santo Antônio do Porto mesmo. Isso aqui tá aparecendo demais, hein? Boa tarde, Nico. Hoje o Davi está todo alegre, pois o galão dele venceu ontem. Ah! Quando o galo perde, ele vem com a camisa cruzeiro. Nico, veja aí a abóbora tamanho família que foi colhida aqui no quintal. Manda um abraço pra nós aqui. Nildo, Davi, Regina e Sulamita. Obrigado. Obrigado a todos. Ô, Davi! É, abóbora pra nós? Não quero abóbora não. Eu quero que ele coloque camarão dentro da abóbora. Hein? Aí a conversa mudou, né? É, vem comigo aqui. É, ué!